Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel de Amorim, sou sócio da Drummond Advisors e hoje eu vim aqui para falar sobre a tributação em criptomoedas. Toda vez que um indivíduo realiza uma transação cuja a forma de pagamento é criptomoeda, aquela transação está sujeita a ganho de capital. A criptomoeda é tratada como uma propriedade pessoal e, diferentemente do dólar, do real, no momento em que o indivíduo efetua um pagamento com uma criptomoeda, o que ele está fazendo é convertendo, ele está realizando aquela criptomoeda na moeda efetivamente em que aquele bem é transacionado, bem ou serviço. Então existe uma conversão, vamos dar um exemplo do bitcoin para o dólar e o dólar faz a compra efetivamente daquele produto ou serviço. Então sobre esse ganho incide a tributação de ganho de capital, podendo ser um ganho de capital de curto prazo, caso o período de compra tenha sido menor do que um ano, ou longo prazo. Então é super importante atentar para esse tipo de transação, tanto de pagamento quanto recebimento. No recebimento, você imagina, um indivíduo prestou um serviço e ele recebe em criptomoeda. Aquele recebimento, ele deve ser reportado como renda ordinária, efetivamente, como um salário, uma prestação de serviço. E a variação da criptomoeda, a partir daquela data, está sujeita a ganho de capital. Um ponto muito importante é a questão do compliance. O indivíduo, ele deve reportar essas transações no imposto de renda e as receitas federais, tanto brasileira quanto americana, em diversos países, estão criando formas para que as plataformas que transacionam essas moedas reportem essas transações. Então, super importante, nos Estados Unidos existe uma questão de FBAR, FAT, para aqueles ativos financeiros no exterior. E muitos indivíduos têm as criptomoedas em plataformas estrangeiras. Ou seja, que devem ser reportadas como ativos financeiros estrangeiros, consequentemente, sujeitas a essa questão do compliance internacional. Então, esse é um ponto também super importante. Bem, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e fiquem ligados nos nossos canais para mais conteúdos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto